Onde estiverem dois ou três reunidos Em nome de Jesus Para buscar a Deus Ali Deus estará Sim, estará ali Ele abençoará Abençoará Quando o seu povo orará Humildemente Confiando no poder Do soberano Pai Ali Deus estará Sim, estará ali Ele nos ouvirá E atenderá Nós te adoramos Pai Por tua graça E aceita o cântico Que te entonamos Tu és bendito Eternamente O teu imenso amor Nos alcançou Nos alcançou